Namastê! Eu sou a Vivi Duarte, professora de yoga e estou aqui dando continuidade aos vídeos do canal da Esfera. Hoje o nosso vídeo é o yoga para acalmar a ansiedade. Vamos lá? Senta de uma maneira bem confortável. Roda os ombros para trás e para baixo. Fecha os seus olhos. Concentra em você e na sua respiração. Devagar, traz as mãos no centro do peito. Se curva para o seu coração e pensa numa intenção para a sua prática de hoje. Volta com a cabeça e a gente vai entoar juntos o mantra OM. Uma vez, inspira. O... Relaxem os braços. Mantenham os olhos fechados. E circula a cabeça e o pescoço. Uma vez. E para o outro lado. Ótimo! Volta devagar. Inspira o ombros e orelhas. Solta tudo. E mais uma. Solta tudo. Para a gente controlar a nossa ansiedade. A gente tem que respirar com mais calma. Então, vamos fazer uma respiração para acalmar um pouquinho. Então, você vai trazer as duas mãos. A sua mão direita, sua mão esquerda. Vou fazer o contrário aqui para vocês. Você traz na sua mão esquerda, esse mudrar aqui. Igual se fosse um OK. E a sua mão direita, você traz o polegar e o anelar. Com o polegar, você tampa a narina direita. Inspira pela narina esquerda. Segura a respiração. Tampa as duas. E solta pela narina direita, a do dedão. Inspira pela mesma. Tampa as duas. Solta pela do dedinho. Bem lento. Bastante ar. Inspira. Retém. Solta pela narina oposta. Inspira. Retém. Solta pela narina do dedinho. Mais dois ciclos. Inspira. Devagar. Segura. E solta pelo dedão. Mais um ciclo. Inspira. Retém. Solta pelo dedinho. E relaxa. Puxa o ar. E solta o ar pela boca. Prepara para abrir os olhos. E para voltar a sua respiração em um ritmo natural. Ótimo. Com esse estado agora, já muito mais tranquilos, a gente vai fazer algumas posturas. Passem as pernas para trás. E aí, você empurra o chão, dobrando os joelhos para um cachorro olhando para baixo. Empurra o bumbum lá para cima. E sobe na meia ponta com os dois pés. E empurra mais o bumbum para cima. Daqui, você dobra os dois joelhos e empurra ainda mais. E agora, você volta com os calcanhares no chão e caminha com os pés para as mãos. Inspira, olha a frente. Expira, relaxa a sua cabeça. Você vai com a perna esquerda lá atrás, na postura do corredor. E aí, você vai crescer com os braços para um guerreiro um. Expande o peito. Traz as mãos agora no centro do peito. Respira, guerreiro um. Abre. Duas respirações aqui. Uma. E volto devagar, mão no chão. Vou trocar uma perna pela outra. Pé esquerdo frente, pé direito trás. Meia ponta e cresce, guerreiro um. E traz as mãos no centro do peito. E desce na perna da frente, projeta o coração para o céu. Respira. Volta devagar. Traz o pé de trás para a frente. Inspira, olha a frente. Expira, relaxa a cabeça. Daqui você desce numa prancha. Fica na prancha. Ativa o seu centro. Três respirações. Duas. Uma. E traz os dois joelhos no chão. Senta nos calcanhares. Balassa, relaxa a cabeça no chão. Respira um pouco aqui. Acalma os seus pensamentos. A velocidade deles. Acalma o ritmo que está o seu corpo agora. E desenrola por último a sua cabeça. Ótimo. Vamos a duas posturas mais. Inspira, abre o peito. Expira. Cachorro olhando para baixo. Caminho com o pé direito à frente. Alonga a perna esquerda lá atrás. Vamos agora para o guerreiro dois. Apoie o seu calcanhar esquerdo. E cresce um braço e outro. Guerreiro dois. Ficou. Respira um. Respira dois. Voltei. Troca uma perna pela outra. Perna direita lá atrás. Apoie o calcanhar. E subir. Guerreiro dois. Ficou. Ativa o centro. Abre o peito. Respira devagar. Volta ao centro. Mão no chão. Prancha. Na prancha, você desce um chaturanga. Cresce e cobra. E joelhos no chão. Senta nos calcanhares. Mais uma respiração. Mãos no abdômen. Fecha os olhos. Inspira. Enche o abdômen. Expira. Esvazia. Mais duas vezes. Inspira. Esvazia. Mais uma. Inspira. Esvazia. Expira. Esvazia. Boa. Daqui a gente vai deitar de barriga para cima. Vai trazer os dois pés perto das nossas mãos. E inspira. Sobe o quadril. Na expiração. Leva os dois braços lá atrás. Fica um pouquinho. Desce o quadril. E volta os braços. Vamos lá de novo. Em subi quadril. E leva os braços. Inspiro. Desce o quadril. Volta os braços. Última vez. Inspiro. Subi. E braços. Expiro. Volta os braços. Ótimo. Daqui, abri os braços na lateral. Eleva as duas pernas para o céu. Deixa cair as duas pernas retinhas para o seu lado direito. Olha para o lado esquerdo. Puxa o ar. Solta o ar. Volta para o céu. E caiu as duas pernas juntinhas. Lado esquerdo. Olho para o lado direito. Respira. Volta ao centro. Faz um gancho nos dedões. Se você não alcança, pode dobrar os joelhos. Não tem problema. E inspira. Traz uma cabeça. E volta. Inspira. E solta o ar. Ótimo. Volta. Abraça os joelhos no peito. Mexe um pouquinho de um lado e do outro. E relaxa as pernas no chão. Vou ficar com as duas mãos sobre as costelas. Inspiro e expiro e expiro, observando o movimento que a minha caixa torácica faz. Devagar. Vai virando para o seu lado direito e vem sentando, crescendo bem com a sua coluna. Faz as mãos no centro do peito. Traz as mãos no centro do peito. Se curva para o seu coração. E pensa nos seus agradecimentos de hoje. Namastê. Continuem acompanhando os vídeos do canal da Esfera. Eu vejo vocês no próximo. Tchau. 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 Tchau.